Bom dia, galerinha do sétimo ano C, a gente está aqui fazendo a nossa aula de revisão e as observações para as nossas provas que estão chegando, tá? Vou falar rapidinho aqui de filosofia e depois vou falar de ensino religioso. Como é que vai ser, professor, a nossa prova de filosofia? Ah, bom, a prova de filosofia nós vamos dividir em duas partes, tá bom? E como é que vai ser, então, esta prova, professor? Cinco pontos da prova de vocês, 50% da nota de vocês, eu vou fazer das atividades, eu vou retirar das atividades que nós marcamos. Se vocês estão bem lembrados, todas as aulas, todas, vocês começaram com o professor Levítico e depois começou comigo, então, junho todinho foi com o professor Levítico, né? Quando nós voltamos das nossas férias e a partir de julho já foi comigo. Então, você tem aulas com o professor Levítico e tem aulas comigo. Eu ficava apenas no suporte em junho. Mas o professor Levítico, ele marcou atividades do livro e que vocês deveriam mandar pra mim. Muitos de vocês já me enviaram, tá tudo ok, mas ainda tem aluno que falta enviar as atividades de filosofia do livro, tá? Este bimestre não marcamos em filosofia nenhuma trilha online. Então, optamos por fazer toda a atividade, todo o exercício do livro. Então, no final de cada aula, nós dávamos a aula de uma parte do livro até a atividade equivalente ao assunto que foi trabalhado na videoaula ou no Meet, que depois começamos a trabalhar aqui no Meet. Enfim, tem aluno que ainda falta. Se você que está assistindo este vídeo agora ou alguém que está aqui no Meet ao vivo ainda não me entregou, ainda dá tempo, tá? Não se desespera, vocês poderão entregar aí esta atividade. E é só entrar em contato comigo, tá? No caso, sétimo ano C, que aí nós vamos marcar uma data específica pra você me entregar essa atividade, tá bom? Atividade de filosofia. Estou falando rapidinho de filosofia, porque terça-feira não podemos ter aula no Meet, eram as observações que eu queria, então ficou só a aula lá no canal de filosofia, que foi uma aula de revisão do livro do estudo, tá? Hoje, a gente está conseguindo ter essa aula aqui ao vivo no Meet de ensino religioso, mas eu vou falar um pouquinho de filosofia também, tá? Então, é assim que ficará as nossas atividades. E vocês farão a prova. Quem entregou está de boa, tá? Não se preocupa. Quem entregou está em dia, tudo direitinho. Não se preocupa, você aí já está aí concorrendo a 50% da nota da prova. Agora, teremos uma prova, tá? Eu farei uma provinha com vocês de filosofia, que será do livro 2. Eu ainda não sei como será a prova, tá? Porque a coordenação ainda não repassou pra gente, ela está reunida. Logo, logo, ela vai repassar pra todo mundo, tá? Como é que será o sistema de prova. Mas eu pretendo, eu, professor Helder, em filosofia, passar uma provinha pra vocês, simples, tá? Uma prova bem redondinha, pequena, bem direta, do livro de vocês, tá? E aí, vem a segunda parte da nota de vocês. Então, como é que vai ficar mesmo o professor em filosofia? Sim, é pra estudar todo livro, que é curtinho, né? Então, dá pra fazer o livro todo. Então, vocês já podem estudar. Tanto é que tem as aulas do professor Levítico, você pode assistir novamente, você tem as minhas aulas a partir de julho, que você pode assistir novamente, e tem a nossa última aula de filosofia, que tá lá no canal, tá? Essa aula, ela foi uma aula que foi uma revisão, inclusive tem um pequeno vídeo também do próprio sistema positivo pra vocês, tá? E então, aquela aula, a nossa última aula, que é uma aula de revisão, ela contempla o livro todo de uma forma bem condensada pra vocês. Os principais pontos estão naquele pequeno vídeo lá, tá? Isso, exatamente. Nosso tema foi a verdade, e é aquela aula de revisão sobre a verdade, que é o tema do livro 2, tá? Então, tá combinado assim? Vocês entenderam em filosofia como é que vai ser? Vai ser 50% da nota, todas as atividades que vocês fizeram, e 50% uma prova bem simples, fácil, fácil, vocês vão ver. Só dá uma relida aí no teu livro, dá alguns pontos do teu livro, ou revê as videoaulas, e aí quando você assistir, você vai lembrar rapidinho do assunto, e você fará uma prova bem facilzinho, vocês vão ver, não se preocupe. Ainda falta decidir como será esta prova, tá? E aí, a partir daí, então, eu passarei pra vocês como vai ser o formato dela. Se eu vou mandar pra vocês aí pelo WhatsApp, e aí eu dou um tempo pra vocês me mandarem a resposta, ou se vai ter algum sistema online pra vocês resolverem a prova. Mas isso aí é o de menos, tá? A prova vai rolar. E aqui, que estamos tendo essa aula de hoje, esse dia de hoje, quinta-feira, é 6 de agosto, essa primeira aula, ela é de ensino religioso, tá? E como é que será, então, a nossa prova, a nossa nota de ensino religioso? O ensino religioso, ele também será dividido em duas etapas, tá? Só que não teremos prova. O ensino religioso será um pouquinho diferente do ensino de filosofia. Bom, se vocês estão lembrados, eu passei uma atividade pra vocês depois de judo, quando eu assumi as aulas de ensino religioso e de filosofia, é porque o professor Levítico havia gravado, no final de maio, ele gravou todas as aulas do mês de junho. Então, a gente acabou aproveitando as aulas do professor Levítico de filosofia e de ensino religioso, tá? A partir de julho, eu já comecei as aulas também. E logo quando eu assumi, eu passei uma atividade sobre a família e Deus, uma família cristã. Vocês estão lembrados dessa atividade? Deste assunto e desta atividade? Então, a gente trabalhou no MIT e trabalhei também, está gravado lá no canal essa aula que você pode rever de ensino religioso. E eu passei uma atividade, foram apenas três tópicos que eu passei pra vocês e que vocês deveriam responder num formato de redação. Eu coloquei três perguntas referente ao nosso assunto, que é falar da família com Deus. Esse era o nosso tema de ensino religioso. E você ia optar por uma pergunta e desenvolver uma pequena redação. Estão lembrados disso? Eu já vi aqui no chat que muitos já colocaram, eu já enviei. De fato, muitos alunos já fizeram esta atividade. Para quem não teve tempo de assistir no MIT esta aula, não conseguiu ver lá no canal e às vezes nem estava nem sabendo que tinha essa atividade, mas como você pode observar aí, e aí você, no caso você não está conseguindo ver, mas eu estou vendo aqui no chat e os alunos que estão participando já estão dizendo, eu já mandei, já mandei, e é verdade. Muitos alunos me mandaram direitinho a atividade, inclusive teve aluno que mandou no mesmo dia. A aula foi de manhã, à tarde já estava me enviando este trabalho. Bom, se você fez, esse trabalho está de boa já na primeira parte de ensino religioso, religioso, de ensino religioso. Então, você já está com pelo menos 50% aí da tua nota em andamento. Já entregou, já estou lendo, logo, logo, vou avaliar se está tudo ok, tá? Se você já conseguiu os teus cinco pontos em relação a essa atividade. Pode ser que você não tire os cinco pontos, ou pode ser que você feche, lacre a nota com cinco pontos, tá bom? Então, uma parte de ensino religioso você já fez. E aí, lá vem a surpresona para você, aí, ensino religioso. A segunda etapa, valendo também cinco pontos, foi o nosso último trabalho sobre o sagrado e o profano. Eu pedi para que vocês também fizessem uma pesquisa sobre este tema que nós discutimos. Você já assistiu a essa videoaula? eu vi que tem uma excelente visualização, inclusive, eu acho que teve alunos das outras, dos outros, outros sétimos anos que assistiram a este vídeo, já que eu sou professor do sétimo ano C e o professor levítico do sétimo ano A e B, tá? E eu tenho mais, nós não temos quarenta e sete alunos lá na nossa turma de sete, sétimo ano C, e a visualização, ela está com quarenta e sete, teve alunos que já enviaram este trabalho de pesquisa sobre o sagrado e o profano, falar da diferença entre o sagrado e o profano. Teve aluno que já enviou. O aluno que enviou, adivinha só, já fica tranquilo porque você já terminou a sua atividade avaliativa em ensino religioso, tá? Então o ensino religioso será avaliado nessas duas atividades que eu passei para vocês, tá legal? Deu para entender? Professor, eu ainda não mandei atividade como o Marcos me falou, olha professor, o trabalho está pronto, eu vou lhe enviar hoje, de boa, vocês terão até sexta-feira da semana que vem. Professor, sexta-feira amanhã, não, hoje nós estamos tendo essa aula numa quinta, amanhã sexta-feira, e aí vocês terão prazo de entrega, limite desta última atividade e também da primeira, caso você não tenha feito, até sexta-feira que vem, sem ser amanhã, na outra, da segunda semana. Deixa eu olhar aqui rapidinho a data certinha para vocês, para que você não se atrapalhe. Vocês terão até o dia 14 de agosto para me mandar as atividades que estejam pendentes, tá bom? Então, por acaso, você não tenha feito ainda aquela primeira atividade, que são as três perguntas, que você vai escolher apenas uma e fazer uma pequena redação sobre família e Deus, né, você ainda pode me mandar, porque ela é avaliativa, você vai me mandar até dia 14 de agosto, que é uma sexta-feira, tá bom? Professor, eu ainda não fiz a atividade do sagrado profano, também você pode me mandar de hoje até dia 14 de agosto, que é sexta-feira, por que, professor, dia 14? Porque eu vou precisar fechar a nota de vocês, tá? Então, a partir do dia 14 eu já tenho que ter pelo menos aí uma nota, vou passar o final de semana, sábado e domingo, ali, avaliando vocês e fechando a nota para entregar a nota na secretaria, tá? Então, em ensino religioso nós teremos duas atividades, não teremos prova, serão duas atividades aí, uma de redação e uma de pesquisa, tá? Então, assim que nós seremos, vocês serão avaliados nesta segunda avaliação em ensino religioso. Em filosofia, nós teremos as atividades do livro, mais uma pequena prova que eu vou passar para vocês, tá? Então, recapitulando para a gente fechar essa nossa aula, aqui eu estou falando hoje de como serão as nossas avaliações, tanto de ensino religioso, que é a nossa aula de hoje, do dia 6 de agosto, quanto de filosofia, que foi, hoje é quinta, Terça-feira passada, nós tivemos aula de filosofia, não foi possível a aula no MIT, no meu caso, mas a aula de revisão de filosofia do livro inteiro, do livro 2, está lá no canal, está aqui, na verdade, no nosso canal do YouTube, que você pode assistir, tá? Fique tranquilo. Então, como é que serão essas avaliações, professor? No caso de filosofia, nós teremos uma divisão, tá? Desde junho até agora, nós tivemos aulas com o professor Levítico em junho, e a partir de julho já começou comigo, e nós passamos as atividades do livro inteiro. Se você prestar atenção ou rever as aulas lá no canal, vocês vão ver que no final de cada aula, nós pedíamos as páginas das atividades. Alguns de vocês já mandaram todas as atividades, alguns de vocês mandaram apenas algumas, estão me devendo, e tem gente que acredite, estão me devendo todas as questões, todos os exercícios e ainda não me mandaram. Então, você ainda tem tempo, você pode me entregar isso até 14 de agosto, na sexta-feira, tá? E aí, então, você pode me entregar. E aí, nós teremos uma prova que eu vou marcar a data, junto com a coordenação, uma prova bem redondinha de filosofia. 50% atividade, 50% a prova. E em ensino religioso, nós teremos apenas os dois trabalhos que eu passei para vocês. Um trabalho de redação, que foi sobre o tema A Família com Deus. E aí, então, eu passei três perguntas que seria, então, a linha para você fazer uma pequena dissertação, uma pequena redação sobre o que estava se perguntando. Então, são três perguntas que você escolheria ou pode ainda fazer escolhendo uma. E a partir daí, você desenvolve uma redação e manda para mim. E também, falei sobre o sagrado e o profano. Nós temos uma aula aí que está com uma excelente visualização, por sinal, do dia 23, de 7, de julho, que foi esta aula. que você pode rever e aí lá eu marquei, então, a atividade de vocês que também você pode me enviar até o dia 14. Qualquer pendência, tanto de filosofia quanto de ensino religioso, você pode enviar para mim até o dia 14 de agosto. Tá bom? Deu para entender? Então, a nossa aula de hoje foi mais para a gente colocar aí, organizar as nossas atividades. Você que está assistindo agora no canal, isso vale para você também, apesar de estar gravando aqui no Meet, falando com os nossos alunos que entraram aqui no Meet. Você, caso não tenha entrado no Meet, essas são as informações da aula de hoje. Tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Música 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 Música